Vamos orar ao Senhor Pai, neste ambiente tão solene, nesta manhã Senhor tão agradável, quando estamos livres ainda da preocupação do dia e viemos à Tua casa para alimentar nossas almas, para saber o que é que devemos fazer, o caminho que devemos tomar, como diz o Teu servo profeta, viemos à casa de Deus para ver onde estão nossas falhas, porque queremos corrigi-las. Deus, não devemos preocupar com o que é certo, mas com aquilo que precisamos consertar. Que Tu nos dê a graça, Senhor, e esta obra começada seja na vida do Teu povo concluída. Na minha, na da minha irmã, meu irmão, dos nossos pastores e famílias, Abençoa-nos neste grande dia, em nome de Jesus. Amém. Salmo 105 Nós vamos, nesta manhã, a deixar o nosso profeta nos pregar, nos falar. E há tantas coisas que a gente sempre tem que cuidar para não esquecer. Nós vamos ler e comentar a mensagem respeito. Talvez alguém diga, não, isso eu já sei. Há pessoas, você nunca queira somente conhecer aquilo que você não conhece, mas você tem que se firmar naquilo que é necessário. Certa vez, eu cheguei, estava em outro país, e ali aqueles irmãos tinham uma doutrina estranha, que os sete trovões eram a estatura de um varão perfeito. E bons argumentos, e aquilo isolou eles ao respeito daquele entendimento. E eu, como visita, cheguei ali, logo um deles quis me pregar. Você crê que os sete trovões é a manifestação, é a estatura de um varão perfeito? Falei, olha, irmãos, é o seguinte, Estatura de um varão perfeito não é uma questão de crer. É uma questão de ter, viver. Você me deixa eu pregar para ti sobre a estatura varão perfeita e você vê se você tem ou não tem. Então não é uma questão de crer. Ou eu sei disso, eu sei daquilo. É a questão de viver. Amém. Então não é uma questão de crer, o respeito. Não, é uma questão de viver. Temor é uma questão de viver, de aplicar. E nunca chegaremos às grandes coisas se desprezarmos a prática que é necessária na nossa vida espiritual. O profeta, ele faz uso de duas escrituras. É Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Glóriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu o reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Agora, vamos tomar as escrituras em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quer dizer, o final de todo discurso de temer e servir a Deus. Pai, mais uma vez viemos à Tua presença e pedimos que o Senhor faça viva esta palavra em nossos corações, em nossas vidas, e que ela possa, ó Deus, descer no mais profundo e ali permanecer, para que venha dar os devidos frutos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar agora. Como estava dizendo, são coisas que você sempre deve cuidar. É a sua vida com Deus, o seu caminhar com Deus. Nunca deixe o seu compromisso com Deus ou que isto fique simplesmente na esfera do intelecto, no conhecimento, porque, na verdade, quanto mais se sabe, mais responsável é perante Deus. E não é o conhecimento, como eu disse esses dias, que protege a pessoa da tentação, por isso você tem que ter um compromisso com Deus e ser aquela morada de Deus. O profeta, ele diz, nos diz assim, na mensagem respeito. Eu desejo tomar um assunto dali relativo a respeito. Lendo aqui, Davi, clamando ao Senhor, respeito é o que nós devemos a Deus. E isso é uma coisa que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui hoje à noite. Para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez, Abraão, Isaac e Jacó, de quem ele estava falando, muitos poucos homens, que ele repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu as nações e reis, dizendo, Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Terminando em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, está escrito, Assim, está vendo, De tudo que se tem ouvido, o fim é, Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, Porque este é o amplo dever de todo homem. A conclusão de todo assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, E quando você não pode ter respeito, Até que você tenha temor. Você tem que ter temor a Deus. Salomão também disse em Provérbios, Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então veja, Que não se pode ter o respeito, Sem antes ter o temor a Deus. A pessoa, em outras palavras, A pessoa que não tem temor, Ela não tem o mínimo respeito. Ela vai abrir a sua boca, Vai condenar, Ela vai agir Completamente sem respeito. Quando a escritura nos diz Que devemos, Na verdade, Considerar um ao outro, Respeitar um ao outro, Considerar acima de nós mesmos. Então, quando você vê alguém Que não tem respeito, Essa pessoa também não tem temor. Porque se tivesse temor, Respeitaria, Respeitaria o próximo. Respeitaria a Deus. Porque Deus está no seu povo. Deus está na sua esposa. Deus está no seu esposo. E você deve ter temor. Agora, aquilo não quer dizer Que você tenha medo dele. Quer dizer, temor não é ter medo. Quem tem que ter medo é o ímpio, né? Porém, isto quer dizer Que você está dando respeito E reverência. E quando você respeita a Deus, Você teme a Deus. Você teme que você possa Desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio De você fazer algo errado. Você não desejaria fazer. Repetindo aqui. Quando se teme a Deus, Olha, Qual a posição de uma pessoa Que teme a Deus? E quando você Respeita a Deus, Você teme a Deus. Você teme Que você possa Desagradá-lo. De alguma maneira. Você teme Com receio De você fazer algo errado. Você não desejaria Fazer isto. Olhando o contrário, Quer dizer que uma pessoa Que Faz algo errado Conscientemente É porque no final Das contas Ela não tem Temor a Deus, Por isso Não respeita. Não respeita. A desobediência É uma clara Evidência Desta falta De temor Essa falta De respeito. Quando a escritura Diz que devamos Os filhos Devam honrar O pai e a mãe. Quando a escritura Diz que se deve Reverenciar Respeitar Os mais velhos. Veja, Crianças Pequenas Se mede Com Anciãos Anciãs Diz qualquer coisa. E aonde Está falta Diz É nos Pais A gente Eu fui Criado Aprendendo A respeitar Os mais velhos Honrar Os mais velhos Não Bater Boca Não, Não, Não. E a escritura Diz honra Teu pai E tua mãe E quando Vamos dizer O jovem O filho Transgride Essa linha Ah, mas o pai A mãe Errou Isso Aquilo Mas Deus não está Dizendo Que você Por isso Deva Desrespeitá-los Você pode Discordar Porém Respeitando Reverenciando Isso é O que se Deve Fazer Não Achar Que Falar Pensa Que é Como você Falar De igual Para igual E lembre-se Que é O único Mandamento Com promessa Para que Viva Longos dias Sobre a terra O pai E a mãe É uma Autoridade Representativa Nós Também Temos As nossas Autoridades E devemos Respeitá-las Não é Porque Ele fez Isso Aquela Autoridade Rouba Ou é Isso É isso Que a gente Não Deva Respeitar Se Deva Discordar Do seu Erro Mas Devemos Respeitar Porque Queira ou não São autoridades Constituídas Por Deus Representativas E Deus Nunca Irá Cruzar Aquilo Que ele Estabeleceu Então Respeite Os mais velhos Respeite Os seus pais Respeite O ministro Quando você Ouve Alguém Falando Julgando Saia De perto Para que Aquele Espírito De desrespeito Não venha Sobre Você Eu Temo Minha Mãe Eu Temo Minha Esposa Eu Temo Minha Igreja Eu Temo Todos Os servos De Deus A menos Que eu Pudesse Que eu Pusesse Uma pedra Tropeço Em algum Lugar Em seus Caminhos Eu Eu Temo Eu Temo As Pessoas Da Cidade A menos Que se eu Fizesse Algo Errado Que eles Fizesse Pensar Que eu Não Fosse Um Cristão Quer dizer Você Cuida Do seu Testemunho Para que Não Escandalize A Ninguém Não é Certo Por isso Ele disse Eu Temo A minha Mãe Eu Temo A minha Esposa Eu Temo A igreja Eu Temo Servos De Deus Eu Temo Vamos dizer O povo Da cidade Pensar Que eu Não sou Mais um Cristão Quer dizer É Esse Temor Irmãos Que Conserva A pessoa No caminho De Deus Se uma Pessoa Ela não Tem Temor Ela Ela faz Qualquer Coisa Mas se Ela tem O temor De Deus Ela Simplesmente Procura Agradar A Deus Procura Dar o Testemunho Ela Procura Fazer O De Melhor Então O que Leva A pessoa Realmente A uma Obediência É o Temor Se não Tem Temor Não Adianta Não Tem Temor Não Adianta A Desobediência Nada Mais É E O temor É o Princípio Da Sabedoria Porque A verdadeira Sabedoria Como Disse Salomão É Temer A Deus E guardar Os seus Mandamentos Porque Há uma Recompensa Está vendo Você tem Antes Que você Possa Ter Respeito Você tem Que ter Temor E Deus Exige Isto Ele Exige Respeito Não é Que ele Pede Ele Exige Exige Deus O faz Ele Exige Isto E o Temor Traz Isto E nós Sabemos Que o Temor Traz Respeito Por Exemplo Tome O Homem Ele É um Fazendeiro Possivelmente Um Empregado De Loja E Ninguém Lhe Dá Nenhuma Atenção Porém Deixe O Arranjar Um Trabalho Na Força Policial E Descer A Rua Como Um Policial Com Seu Emblema E Vestido No Seu Uniforme Onde Um Dia Antes Possivelmente Ninguém Lhe Falaria Alô Aí João Como Vai Você Está Vendo Porque Isto Isto É um Tipo De Reverência Ou Temor Ou Um Respeito Por Causa Disto Possivelmente Ele Chegue A ser Eleito Prefeito Da Cidade Ou Possivelmente Quem Seria O Presidente Kennedy Hoje À Noite Quando Ele Era Presidente Se Ele Não Fosse Presidente Kennedy O Que Sucederia Se Ele Fosse O Mesmo Homem Que Ele É Todavia Ele Fosse Um Trabalhador Que Trabalhou Na Colgate Aqui Embaixo Por 40 Dólares Por Semana Está Vendo Ele Viria Aqui Através Da Cidade Ninguém Lhe Daria Muita Atenção Só Seus Próprios Associados Porém Sendo Que Ele É O Presidente Dos Estados Unidos Ele Merece Um Respeito Você Está Vendo E Isso É Porque Deus É Deus Então Veja Um Homem Que Não É Nada Mas Se Ele Se Torna Militar Se Torna Um Juízo Todo Mundo Trata O Com Reverência Por Causa Desta Investidura Como Exemplo Do Presidente Kennedy Um Homem Simples Porém Se Tornou Presidente Olha A Honra Todos Devem O Respeito E Deus E Isso É Porque Deus É Deus Deus Ele Exige Respeito Por Que Ele É Deus Entende Pelo Que Ele É Ele Merece O Respeito Correto E Ele Nós Temos Que Respeitá-Lo E Demonstrar Temor Para Ele E Aquilo Traz Respeito Deus Tem Exigido Aquilo Para Ele Mesmo E Para Todos Os Seus Servos Deus Deus Exige Você Respeita Respeita Aquele Servo Você Respeita Deus Portanto Quando Eu Respeito Você E Você Me Respeita E Nós Respeitamos Um Ao Outro Então Nós Estamos Respeitando A Deus Veja Só Quando Você Me Respeita Eu Te Respeito Nós Respeitamos Uns Aos Outros Nós Estamos Respeitando A Deus Aplique Isto Minha Irmã Junto Aqueles Que Estão Contigo Na Sua Casa O Seu Marido A Sua Esposa É Onde Deus É Mais Desrespeitado É Justamente Nosso Meio Familiar Respeita O Teu Pai Respeita Tua Mãe Não Só Porque É Pai Mãe Mas Como Servo De Deus Uma Serva De Deus E A Falta De Respeito Vocês Sabe É O Que Causa Muito Transtorno Porque Deus Diz Eu Respeito Eu Honro Aos Que Me Honram E Aos Que Me Despreza Serão Envelhecidos Então Queremos Respeito De Deus Não Fale Mal Do Seu Irmão Não Fale Mal Da Sua Irmã Não Procure Querer Saber Suas Fraquezas Como Você Não Gostaria Que Ninguém Fizesse Isto Contigo Mas Procure Ajudar Se É Possível Se Você Não Pode Ajudar Mas Pelo Menos Orar Isso Eu Sei Que Você Pode Então A Falta De Desrespeito Irmãos Ela Simplesmente Emplasta A igreja Quer dizer Acaba Com a igreja Não Tem Respeito Pelos Diáconos Não Tem Respeito Pelos Os Que Estão Na Música Cantando E Procurando Fazer A sua Parte Aquele Espírito De Crítica Olha Eu Não Sei Por que Que Isso Veio Em nosso Coração Ler Essa Mensagem Estudar Mas Eu Creio É o Que Se Precisa Você Precisa Disto Quer Ir Para Frente Na Sua Vida Espiritual Então Põe O Temor De Deus E Passe A Respeitar E Você Vai Simplesmente Colher Os Benefícios Então A medida Que Você Respeita Aquele Servo Você Respeita A Deus Portanto Quando eu Respeito Você E você Me Respeita E nós Respeitamos Um ao Outro Então Então Nós Estamos Respeitando A Deus Não Disse Jesus Tudo Que Fizer Diz A um Destes Meus Pequeninos A Mim Me Fizestes É Melhor Lhe Fora Que Se Pendurasse Ao Pescoço Um Mó De Azenha E você Fosse Submergido Nas Profundezas Do Mar Do Que Ofender A Um Destes Porque O Mó De Azenha De Moinho Né Aquela Pedra Que é Furada No Meio Passa A corda Ali Não Tem Como Escapar Dá Um Bonó Não Tem Como Escapar E Se Atira No Mar Do Que Escandalizar A Um Desses Pequeninos Que Creem Como Disse Jesus Que Creem Em E O Que Escandaliza Não É Somente A Pessoa Que Por Onde Começou Vamos Dizer Aquele Fuxico Aquela Coisa Mas A Pessoa Que Leva Adiante É Culpada E O Profeta Diz Na Mensagem É Sua Vida Digna Do Evangelho Ele Diz Você Ouve Você Fala Você Ouve Porque Se Não Tivesse Uma Pessoa Que Ouvisse Não Teria Quem Falasse Ele Disse Cuidado Deus Que Deus Não É Uma Fossa Negra O Que É Que A Fossa Negra Recebe Os Dejetos Daquela Casa O Que Sai Do Vaso Você Não É Uma Fossa Negra Então É Bom Que Seja Mais Claro Com Essa Pessoa Até Se Ser Sem Educação Mas Eu Penso Que Isso Você Estaria Ajudando Ai Mãe Eu Quero Tem 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 Uma Coisa Que Eu Descobri Eu Quero Falar Quero Saber Antes De Você Ser Tomado Por Uma Curiosidade Boba Que Pode Comprometer Sujar Tua Mente Você Pergunta O Que Você Quer Me Contar Me Edifica Vai Me Ajudar Não Então Não Quero Saber Se Não Me Edifica Você Estaria Ajudando É A melhor Forma De Ajudar Aquela Pessoa E Não Emprestar Os Seus Ovidos E Deixar O Diabo Te Manchar A Tua Mente Mesmo Você Sabendo Que Aquilo Não É Verdade Mas Quando Você Vê Aquela Pessoa Ali Está O Problema A Lembrança Então Por Que Ser Educado Com As Coisas Que Errada E Nós Somos Muito Educados Com Aquilo Que Errado E Dessa Forma Não Se Ajuda Um Ao Outro Jesus Disse Tudo Que Fizer A um Desses Meus Pequeninos A mim Me Fizestes É Melhor Lhe Fora Que Se Pendurasse No Seu Pescoço Morde Azenha E Fosse Submergido Nas Profundezas Do Mar Do Que Ofender A Um Destes Porque Eu Vos Digo Que Os Seus Anjos Nos Céus Sempre Veem A face De Meu Pai Que Está No Céu Agora Nós Sabemos Quem São Eles Que Nós Sendo Filhos De Deus Que Nós Somos Uma Parte De Deus E Deus Exige Este Respeito E Então Deus Mostra Quem São Seus Filhos Ele Mostra Isto Por Maravilhas E Sinais E Que Isto Está Sendo Feito Daí O Profeta Ele Traz Um Exemplo Noé A Quem Deus Falou A Quem Começou A Construir Aquela Arca E O Que Fizeram Escarneceram De Noé Como Faz Hoje Em dia Também E O Que Aconteceu Com Aquelas Pessoas Eles Entraram Em Julgamento Não Creram No Mensageiro Não Creram Na Sua Mensagem Não Entraram Na Arca Eles Pensavam Que Noé Estava Fazendo Aquilo Da Própria Cabeça E A Condenação Veio E O Profeta Diz Você Somente Pode Fazer Duas Coisas Isto Lhe Coloca Ou Na Misericórdia Ou No Julgamento Você Tem Que Aceitar Um Ou Outro Ali É Onde Nós Estamos Hoje A Noite Ou Nós Tomamos A Misericórdia De Deus Ou Nós Sofremos O Seu Julgamento Somente Não Há Nenhuma Maneira De Se Evitar Isto Deus Sempre Faz Um Caminho De Escape Para Aqueles Que Desejam Escapar Então 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 O Que Sobra Tem Que Sofrer O Julgamento Não Porque Deus Deseja Porém Porque Eles Têm Escolhido Aquele Caminho Por Si Mesmos Está Vendo Eles Fazem Sua Própria Escolha Ali Aonde Nós Estamos Hoje A Noite Amigos Na Mesma Coisa Ou Nós Podemos Tomar O Caminho De Escape De Deus Ou Podemos Sofrer O Seu Julgamento Um Ou Outro Que Nós Desejarmos Não Está Você Feliz Hoje A Noite Que Você Tem Tomado O Caminho De Escape Porque Todos Aqueles Que Se Recusam Que Recusam O Caminho De Escape Terão Que Vir Sob O Julgamento Quer Quer dizer Só Existe Dois Caminhos Né O Certo Errado O Céu O Inferno Então Daí O Profeta Ele Diz Vamos Trazer Um Outro Homem Para Mostrar Que Deus Exige Respeito Com Aquele A Quem Ele Tem Vindicado E Enviado Há Um Outro Homem De Quem Eu Gostaria De Falar Havia Um Grande Poderoso Profeta Pelo Nome De Moisés O Povo Israel Deveria Ter Entendido De Acordo Com a Escritura Que Deus Ia Libertá-los E ia Trazê-los Para Fora Do Egito Porém Logo Que Deus Tinha Seu Homem Preparado Para Leiviar Ao Egito Eles 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 Tiveram Respeito Por Ele Eles O Expulsaram E Disseram Irá Você Nos Matar Assim Como Você Fez Com O Egípcio O Que Causou Que Eles Permanecessem Escravidão Por Mais Quarenta Anos Eles Permaneceram Na Escravidão Porque Eles Recusaram Respeitar O Libertador Que Veio Para Libertá-los Aquilo Os Levou Novamente A Escravidão Não Porque Deus Desejou Que Eles Permanecessem O Tempo Estava Precisamente Correto Porém Eles Permaneceram Por Mais Quarenta Anos Porque Eles Recusaram Aceitar O Caminho De Escape Provido Por Deus Quando Moisés Com Quarenta Anos Matou Aquele Egípcio E Ele Pensando Que Ia Ser Aceito Pelo Seu Povo E Foi Rejeitado Aquilo Levou Israel A Ficar Mais Quarenta Anos Ali No Egito Então Então Quer dizer As Coisas Pode Se Atrasar Se Não Houver Respeito E Como Eu Creio Que Esse É O Problema Hoje A Noite A Mesma Coisa Está Vendo Aqueles Que Recusaram O Caminho De Saída E Deus Estava Determinado E Tinha Dito Abraão E A Eles No Seu Concerto Assim Como Nós Lemos Davi Cantando Sobre Isto Hoje A Noite Ele Lhes Tinha Prometido Que Ele Iria Fazer Uma Certa Coisa Assim Que Deus Ia Manter Sua Palavra Ele Ia Trazê-los De Qualquer Maneira Porém Talvez Quase Uma Ou Outra Geração Se Extinguiu A Velha Geração Que Riu De Moisés E Assim Por Diante Não Aceitou A Mensagem Aquela Geração Quarenta Anos Se E Moisés Veio A Uma Outra Geração Está Vendo O que Eu Quero Dizer Se Eles Não Aceitam Isto Então Deus Deixará Aquela Geração Se Extinguir E Ele Trará Uma Outra Geração Para Fazer Isto De 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 Modo Que Eles Tinha Recusado Isto E Então Nós Verificamos Que Nessa Próxima Geração Que Veio Quando Moisés Desceu Ali Para Vindicar A si Próprio Vocês Sabem Moisés Estava Assustado De Ir Ali Outra Vez Moisés Tinha Oitenta Anos Agora E Ele Tinha Estado Distante Por Quarenta Anos E Quando Ele Falou Com Deus Na Sardente Ele Disse Quem Eu Lhes Direi Que Me Enviou Deus Não Tinha Nenhum Nome Ele Disse Quem Lhes Direi Que Me Enviou Disse Quando Eu Disse O Deus De Vossos Pais Apareceu A Mim Eles Dirão Quem É O Deus De Nossos Pais Bem O Que Eu Lhes Direi Ele Disse Você Lhes Diz Que Eu Sou O Que Sou Você Lhes Diz E Ele Disse O Que É Aquilo Em Sua Mão Moisés Ele Disse Uma Vara Ele Jogou Isso No Chão E Isto Tornou Se Uma Serpente E Ele Pôs Sua Mão No Seu Peito E Ela Tornou Se Em Lepra E A Pôs De Volta E Ficou Curada Ele Disse Vá Ali E Leve Estes Sinais E Opere Os Perante O Sinais Que Eu Tenho Enviado Para Livrá-los Ó Que Coisa Deus Sempre Faz Aquilo Deus Sempre Dá Sinais Sobrenaturais Está Vendo E Agora Quando Ele Desceu E Chamou O Povo E Fez Seus Sinais Perante Eles Todo Israel Creu Cada Um Deles E Eles Foram Diretamente Ao Palácio Também Para Serem Libertos E Então Faraó Decidiu Que Ele Não Lhes Daria Liberdade E Deus Desatou O Julgamento Sobre Faraó E Nós Sabemos O Que Sucedeu No Egito Estranho Depois De Eles Terem Visto Todos Estes Sinais Sucederem E Então Vieram Uma Vermelho Israel E Encontraram Que O Mesmo Deus Que Tinha Operado Todos Aqueles Sinais Aqui Numa Vermelho Duvidaram De Deus Bem A Primeira Coisa Que Ele Fosse Capaz De Fazer Um Caminho De Escape Agora Ali É onde Nós Cometemos O Nosso Engano Israel Viu Viu Deus Operar Todos Os Sinais E Quando Chegou Diante Do Mar Se Esbureceu Duvidou Né E O Profeta Comparando Porque A Bíblia Diz Que Aquilo Tudo É Uma Sombra Fala De Nós Entende E Ali É onde Nós Cometemos O Nosso Engano Quando Uma Pequena Enfermidade Nos Ataca Quando Um Pequeno Desastre Um Pequeno Problema Nos Ataca Em Algum Lugar Do Caminho Então Nós Vamos A Definhar Um Jovem Converso Alguém O Rindicularizará Digamos Bem Você Não É nada A não Ser Um Santo Rolador Bem Eu Odeio Ser Chamado De Um Santo Rolador Você Está Vendo Está Vendo Eis Aí Você Toma Aquela Dúvida Aquele É o Tempo De Permanecer Ali Aquele É o Tempo De Respeitar O Mensageiro Aquele É o Tempo Para Dar Glória A Deus Enfrenta Um Probleminha Uma Crítica Uma Zombaria E A Pessoa Esquece De Tudo Que Deus Fez Antes Se Israel Não Tivesse Esquecido Eles Não Teria Se Rebelado Murmurado E Morrido No Deserto Moisés Disse Eu Eu Já Tenho Feito Estes Dez Milagres Perante Vocês E Deus Tem Dado Dez Milagres A Vocês E Então Vocês Tem Medo Do Mar Tem Medo No Mar Certamente Quanto Mais Isto Tomará Para Que Vocês Creiam Ele Voltou E Tomou Sua Vara E Segurou Isto Perante O Mar E As Tempestades Desceram E Soprou O Mar Até Do Outro Lado E Eles Atravessaram E Tão Logo Que Eles Chegaram Do Outro Lado Imediatamente Começaram A Se Queixar Que Eles Não Tinham Pão Está Vendo Exatamente A Mesma Coisa Então Deus Fechou Ver Pão Dos Céus Para Eles Então Eles Se Queixaram Que Eles Não Tinha Água Eles Somente Tinha Uma Queixa Após Outra Você Diz Bem Possivelmente Eles Eram Do Tipo Inconvertido Bem Possivelmente Eles Eram Havia Uma Multidão Mista Que Atravessou Com Eles Certo Porém Eu Desejo Trazer Uma Outra Coisa As Suas Lembranças Então Então Vamos Para Aqui O Que Fez Com Que Israel Não Entrasse Na Terra Queixa Murmuração Queixa Murmuração Qualquer Probleminha Já Estava Se Queixando Já Estava Murmurando Já Estava Questionando A Deus As Escrituras Nos Diz Que A Pregação Do Evangelho Nada Valeu Para Eles Porque Aquilo Não Misturou Com A Fé Deles Quer dizer A Pregação Do Evangelho A Mensagem Que Ouvimos Ela Tem Que Misturar Com A Sua Fé Com A Minha Fé Mas Você Se Cuide Deus Tem Feito Tantas Coisas É Tão Fácil Esquecer E Diante De Uma Pequena Prova Você Se Desmorona Já Queixa Já Perde Toda Confiança Em Deus Não Deixe Isso Acontecer Não Seja Um Membro Desta Multidão Mista Mas Seja Um Crente Genuíno Seja Um Crente Genuíno Não É Certo Você Diz Bem Eu Dei O Irmão Brand Diz Porém Eu Desejo Trazer Uma Outra Coisa Suas Lembranças Se Deus Mandou Mensageiro E Vindicou Pelos Sinais Que Ele Era O Mensageiro Enviado De Deus Então Compete A Eles Obedecer Este Mensageiro Exatamente Eles Devem Obedecer O Mensageiro E ter Respeito Por Esse Mensageiro Olhe Em Josué Caleb Eles Permaneceram Exatamente Do Seu Lado Sim Senhor Seja o Que for Que Moisés Estivesse Eles Estavam Também Estivesse Moisés Certo Errado Eles Permaneciam Exatamente Com Ele De Qualquer Maneira Está Vendo Porque Eles Sabiam Que Aquele Era O Mensageiro De Deus E Um Dia Ali Nós Encontramos O Mesmo Miriam Uma Profetisa E Arão Sumo Sacerdote Ridicularizaram A Esposa De Moisés Porque Ela Era Etilpe Etilpe E Pensaram Não Não Havia Tantas Mulheres O Suficiente Nosso Próprio Grupo Para Casar Em Vez De Ir E Casar Com Aquela Mulher Etilpe Geralmente A pessoa Elas Tem A pele Bem Negra Aquilo Não Foi A Escolha De Moisés Aquilo Foi A Escolha De Deus Para Moisés E Quando Eles Ridicularizaram Quer dizer Criticaram Disto O Próprio Irmão De Moisés Que Arão E Miriam Sua Irmã Mais Velha Criticaram Seu Irmão Olha Bem A E Quando Eles Ridicularizaram Disto Aquilo Irritou Deus De Uma Tal Maneira Até Que Ele Feriu Miriam A Profetisa Totalmente Com Lepra A Própria Irmã De Moisés Que Me Diz Disso Ela Uma Profetisa Porém O Que Estava Ela Fazendo Ela Estava Zombando E Fazendo Uma Inreverência Ao Mensageiro De Deus O Mensageiro Do Concerto Daquele Dia E Ela Foi Inreverente E Também Arão O Sumo Sacerdote A Própria Boca De Moisés Exatamente Ele Estava Com Ela E Arão Então Quando Ele Viu Sua Irmã Ferida Com Lepra Ele Foi Disse A Moisés Você Deixaria Sua Própria Irmã Morrer E Moisés Foi Ao Tabernáculo E Prostrou-se Perante O Senhor E Começou A Chorar E A Clamar A Deus Misericórdia Pela Sua Irmã E O Espírito Do Senhor Desceu E Disse Chame Arão E Miriam Para Permanecerem Aqui Perante Mim Ó Que Coisa Deus Exige Respeito Deus Manda Sua Mensagem Você Ouça Isso É Você Isso Ou Isto E Você Reverenci Isto Você Ouça Isto E Você Reverenci Isto Não Se Importe Se Eles Chamam Isto Um Bando De Santos Roladores Ou Que Seja Que Eles Chamam Isto Deixe O Mundo Fazer O Que Eles Desejam Fazer Porém Você Renda Respeito Assim Que Ali Estava Miriam Deus Disse Chame Miriam E Chame Moisés Ou Arão Aqui Seu irmão Irmã Para Permanecer Perante Mim E Quando Eles Vieram Perante Deus Deus Disse Vós Não Temeis A Deus Deus Perguntou Para Miriam E Arão Disse Aquilo Disse Aquilo Para O Sumo Sacerdote Para Miriam Profetiza Disse Se Alguém Um Homem Entre Vós Que É Espiritual Ou Um Profeta Eu O Senhor Me Farei Conhecer A Ele Eu Falarei Com Ele Em Visões E Revelarei A A Mi Mesmo Em Sonhos A Ele E Assim Por Diante Se Ele É Espiritual Ou Um Profeta Porém Disse Meu Servo Moisés Eu falo Diretamente Ao Seu Ouvido Disse Vós Não Temeis A Deus Em Outras Palavras Vocês Falam A Respeito De Moisés Vocês Estão Falando A Respeito De Mim Se Vocês Não Podem Respeitar A Moisés Vocês Não Me Respeitam Disse Não Não Tenho Eu Provado Entre Vós Que Ele É Meu Servo E Vocês Absolutamente Não Têm Reverência Para Com Ele Que Lição Seria Aquela Para As Pessoas Deste Dia Nenhum Respeito Nenhuma Honra Agora Ele Disse E Porque Você Não Fez Aquilo Aquela É A Razão Que Você Pegou Lepra Aquela É A Razão Que Estas Coisas Têm Vindo Disse Porque Você Deveria Ter Conhecido Que Este Era Meu Servo Você Sabe Disto Assim Que Quando Você Fala Algo Contra Ele Você Está Falando Contra Mim Assim Que Moisés Orou Para Que Sua Vida Fosse Poupada E Deus Poupou A Sua Vida Ela Não Viveu Muito Tempo Depois Daquilo Ela Morreu Porém Ela Ficou Limpa De Sua Lepra Ficou Fora Do Arraial Por Sete Dias Você Sabe Para Ter Isto Como Uma Purificação Limpando Se Novamente De Sua Lepra Deus Curou Porém O Que Ele Estava Tentando Lhes Dizer Era Isto Você Tem Que Respeitar O Que Eu Faço E Se Aquela Foi Atitude De Deus Naquele Dia E Deus Não Pode Mudar Deus Deseja Que Nós Respeitemos O Que Ele Está Fazendo Ele Exige Isto Disse Ou Você Respeita Aquilo Ou Alguma Outra Coisa Irá Suceder Então Deus Exige Isto Agora Irmãos Vamos Voltar Quando Eu Te Respeito E Você Me Respeita E Nós Respeitamos Um ao Outro Nós Estamos Respeitando A Deus E Deus Ele Opera Agora Quando Nós Não Respeitamos O que Acontece Deus Não Pode Operar Estamos Atrasando O Crescimento Espiritual Atrasando A Jornada Então Estamos Estudando Vendo Isso Aqui É o Próprio Profeta Nos Pregando Nos Mostrando Isto É O que Cada Um Deva Fazer Procure Respeitar Seja Respeitoso Ah Mas Ele Tem Fraquezas E Quem Diz Que Você Não Tem Respeite O Seu Irmão Respeite A Sua Irmã Ai Irmãos Que Isso Desce No Lá No Coração De Cada Um Um Homem Disse Me Outro Dia Ele Disse Que Pobre Homem Vare Aqui Em Cima No Mercado Para Sustento Ele Teve Um Colapso Numa Forma Muito Má Ele É Luterano Pela Fé E Eles Tinha Tido Comunhão Ele Impossibilitado Demais De Andar Até A Igreja Assim Que Ele Pegou Um Táxi Disse Que Isto Lhe Custou Oitenta Centavos Para Ir E Oitenta Centavos Para Voltar Seu Vizinho Muito Ímpio O Viu Orar A Oração Do Pai Nosso Numa Manhã E Ele Riu Dele E O Rindicularizou Ele Disse A Este Vizinho Ele Disse A Este Homem Este Homem Diz Para Ele Onde Você Foi No Táxi Esta Manhã Disse Foi Comunhão Eu Fui Para A Igreja Ele Disse O Que É Comunhão Disse Quando Nós Tomamos O Pão E O Vinho Aquele Vizinho Ímpio Disse Ele Disse Eu Também Tomei A Minha Esta Manhã Na Mesa Com Uma Fatia De Pão Leve Um Quartilho Um Meio litro De Whisky Está Vendo Quer dizer Eu tomei a minha Comunhão Esta Manhã Bebi Um Quarto De Whisky Eu Eu De Três Rapazes Que Uma Vez Zombaram Da Comunhão Na Igreja Eu Sei Deles E Eles Foram Ali No Quarto De Hotel E Pegaram Alguns Sanduíches De Presunto E Uma Garrafa De Whisky Tomaram Sua Comunhão Ali Zombando Da Comunhão Que Eles Tomaram Numa Igreja Pentecostal Em Menos De Três Meses Depois Daquilo Todos Os Três Estavam Um Deles Estava Morto E Dois Estavam Numa Instituição De Insanidade Ficaram Loucos Olha O Desrespeito O Que Leva Agora Olha O Respeito O Que Leva Aquela Tsunamita Respeitando A Eliseu Você Quer ser Bem sucedido Respeite Eu Quero Parar Aqui Dizer O Seguinte Eu Sempre Digo Se Teu Filho Se A Tua Filha Não Quer Servir A Deus Entende Você Sempre Fala Da Sua Salvação Mas Se Pelo Menos Não É Por Não Ser Crente Que Tem Que Ser Uma Vadio Uma Vadia Não Seja Pelo Menos Um Homem Honrado A Moça Honrada Ensine Eles A Respeitarem Mesmo Que Eles Estejam Fora Ou Que Seja Meus Filhos O Fulano Respeite Ah Mas lá Na igreja Eu soube Diz Não Se Meta Por Pior Que Esteja Lá Eles Estão Melhor Do Que Você Não Se Meta Nessas Questão Respeite O Povo De Deus Respeite Porque Irmãos Na Minha Vida De Ministro De Crente Eu Tenho Observado Que Todas Aquelas Pessoas Mesmo Que Se Afasta Se Enfraquece Mas Se Eles Guardam Respeito Mais Cedo Ou Mais Tarde Eles São Alcançados Mas Aqueles Que Saem Abre Sua Boca E Como É Zomba Critica Desrespeita Geralmente Termina Caindo Em Uma Blasfêmia Contra O Espírito Santo Não Retornam Então Você Ensine Isto Você Não Quer Servir A Deus Então Respeite Não Fale Mal Não Julgue Você Não Tem Nada Com Isto Você Não Pode Desrespeitar A Deus Você Tem Que Respeitar A Deus Se Você Não Crê Nisto Somente Permaneça Quieto Permaneça Longe Disto Ou Faça Aquilo Ou Venha Reverentemente Respeite Isto Não Zombe Das Pessoas No Espírito Não Fale A Respeito Das Pessoas Que Estão Adorando No Espírito De Deus Deixe Os Em Em Paz Quando Deus Vem E A Igreja Entra Naquele Espírito E Vocês Sabem Que O Volume Aumenta Tem Gente Que Eu Não Suporto Isto Eu Não Aguento Barulhão Eu Não Vou Aí Bebe 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 Mesmo Que Você Não Entenda Fica Quieto Fica Quieto Não Julgue Aquele Que Está Dançando No Espírito Não Julgue Aquele Que Está Realmente Imbuído Porque Isto É Um Desrespeito Fica Quieto Olha Eu Não Entendo Eu Não Sei Ou Eu Não Creio Lá Muito Nisso Engula Tuas Palavras Porque Enquanto Elas Não Saem Você Não Será Condenado Mas Aquilo Que Se Fala Disse Jesus Que O Homem Terá Que Dar Conta De Toda Palavra Ociosa Entende Por Isso Diz Salomão Seu Provérbio Prendeste Te Com As Tuas Palavras Enredaste Te Com Tuas Palavras Então Vamos Respeitar A Deus Alguns Anos Atrás Eu Estava De Pé Ali Na Esquina Pregando Assim Como Um Jove Pregador E Havia Uma Mulher Que Se Aproximou Ela Era Católica Pela Fé Porém Eu Sabia Que Seu Marido Era Católico Ela Não Era Nada E Uma Linda Mulher Muito Bela Bela Aparência Por Volta De 20 Anos De Idade 22 Eu A Conheci Como Uma Menina Aqui Na Cidade E Ela Se Aproximou E Parou Ali E Ela Disse Eu Não Deixaria Que A Minha Vaca De Estimação Tivesse A Religião De William Bran E Na Noite Seguinte Antes Que Eu Pudesse Chegar A Ela Eu Ouvi Que Ela Estava Morrendo No Hospital E Ainda Não Sei O Que Foi Que A Matou Ela Estava Morrendo Ali No Hospital E Se Seu Marido Veio Para Me Levar Ele Disse Ele Era Um Católico E Ele Veio E Disse Venha Rápido E Faça Uma Oração Pela Minha Esposa Ela Tem Estado Chamando Por Você Toda Noite Ela Está Morrendo Bem Eu Disse Eu Irei E Eu Entrei No Carro E Deixei O Encontro E Comecei A Ir Em Direção Ao Hospital E Subi Correndo Pelas Escadas Eu Encontrei A Enfermeira E Ela Disse Ela Já Está Eu Disse Ela Está Morta Disse De Qualquer Maneira Faça Uma Oração E Isso Não Fará Bem Algum Agora Disse Daí Ele Diz Bem Venha Vê-la E Eu Fui Ali Ela Tinha Aquele Preto Avermelhado Eu Creio Que Eles Chamam De Cabelo Ruivo Uma Mulher Muito Linda Algumas Sardas Que Lhe Atravessava O Rosto Com Grandes E Enormes Olhos Castanhos E Aquela Mulher Aquela Enfermeira Disse Billy Ela Morreu Numa Tal Agonia Até Que Ela Gritava O Seu Nome Tão Alto Quanto Ela Podia E Dizia Diga Lhe Para Perdoar Me Até Que As Sardas Se Sobressaíam Em Seu Rosto Como Verrugas E Seus Grandes Olhos Tinha Se Posto Bem Para Fora De Suas Pálpebras E Estava Meio Fechada Sobre Eles Naturalmente Você Sabe O Que Sucede Quando Uma Pessoa Morre Ambos Seus Rins E Vísceras Funcionam E Ali Ali Estava Ela Se Queimando Em Vapor Completamente E Morreu Numa Tal Agonia Por Que Porque Não Me Respeitou Porém Ela Desrespeitou O evangelho Que Eu Estava Pregando E Deus Estava Operando Sinais E Maravilhas Então Você Veja Que Há Muito Juízo Cai Talvez Não Como Morte Uma Pessoa Patina A Vida Toda E Não Sai Do Lugar Entra Em Poço Quando Sai Dali Cai Em Outro Pior E A Vida É O Inferno Quem Sabe Que Isso Seja Deus Que Esteja Cobrando Algum Desrespeito Lá Atrás Por Isso Nos Ensina O Profeta Quando Você Entra Em Lutas Problemas Dificuldades Entende Você Faça Um Auto Exame Vê Se Você Não É Culpado Se Você Não Tem Nada Que Lhe Acusa Depois De Você Orar Chegar Realmente Entrar No Espírito Então Deus Está Permitindo Você Ter Uma Luta Mas Tenha Cuidado Com A Sua Boca Tenha Cuidado Com As Suas Palavras Porque Se Elas São Desrespeitosas Isto Irá Te Travar Irá Te Impedir Crescer Espiritualmente Irá Trazer Consequências Porque Deus Ele Exige Respeito Porque Ele É Deus E Ele Está No Seu Povo Ele Está Na Sua Igreja Vamos Aqui Algum Tempo Atrás Em Nova Albânia Enquanto Eu Estava Falando A Um Pecador Levando A Cristo Um Grande Velho Homem De Mão Áspera Na Oficina Um Homem Que Era Um Amigo Meu Seu Genro Tomava Conta Da Oficina Ao Lado Eu Estava Ali Pregando Na Hora Do Jantar Comendo Um Sanduíche Falando Para Ele A Respeito De Deus Durante Todo Dia Eu Procurava Um Lugar Onde Eu Pudesse Ir Na Hora Do Jantar E Tentava Ganhar Uma Alma Para Cristo Ele Disse Senhor Brana Ele Disse Eu Era Somente Um Pregador Moço Eu Mesmo Ele Disse Senhor Brana Disse Minha Mãe Tinha Aquele Tipo De Religião Aquela Religião Sincera E As Lágrimas Correram Pela Sua Face E Eu Disse Há Quanto Tempo Ela Tem Partido Disse Anos Ela Sempre Orava Por Mim Eu Disse O Deus Que Ouviu Suas Orações Está Tentando Respondê-las Agora Mesmo Por Ela E Este Homem Entrou Ali E Ele Disse Olá Ele Estava Bêbado O Dono Da Oficina Né Disse Ei Billy Ouça Disse Se você quiser vir à minha oficina Disse Você venha Porém Disse Não traga aquela sua velha religião Ali de Santo Rolador Eu virei Olhei para ele E eu disse Em qualquer lugar em que Cristo não é bem-vindo Eu não serei E assim ele virou e disse Ah Cai-se Rapaz Eu somente ouvi no meu coração uma voz que disse Você ceifa o que você planta Melhor lhe for que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar E o seu próprio genro naquela mesma tarde passou por cima dele com uma caminhoneta Chevrolet de duas toneladas e amassou-lhe contra o chão Está vendo Você tem que respeitar a Deus Você tem que fazer você Deus exige respeito E ele exige isto E assim que Miriam deveria ter conhecido melhor Assim que deveria Arão ter conhecido melhor Que conhecendo isto Que Moisés Era liderado pelo Espírito de Deus Para fazer o que ele ia fazer O ministro Batista me escreveu uma carta um par de dias atrás Daqui de cima Se ele me repreendeu Ele disse Um rapaz que é um preguiçoso como você é Um ministério seria igual a Elias os profetas Ele disse E então ver você sentado em volta de casa não fazendo nada Assim que Billy estava atuando como meu secretário naquele tempo Ele lhe escreveu novamente uma carta E então ele pensou Bem Eu creio que eu somente responderei Ele disse Porém ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes dele responder Porém havia muita diplomacia na carta Ele disse Agora Isto não é meu pai Isto é eu O Billy escreveu para o homem Diz Você justamente diz que papai tinha um ministério Como aqueles de Elias E disse Você disse que ele se assentava na margem de um riacho Em algum lugar Com uma vara de pescar na mão Ou nas montanhas com um rifle na sua mão Disse O que você diria a respeito de Elias Quando ele permaneceu Três anos ao lado de um riacho Disse Você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus A fazer o que eles estavam fazendo Está vendo Todos desejam fazer funcionar da sua própria maneira Porém o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus E você deve dar respeito a isto Isto é tudo Aqui outro dia Uma preciosa alma Que na cidade viu um outro irmão Ele disse Onde está Bill? Ele disse Ele foi para o Canadá Ele disse Eu suponho que ele foi caçar Que ele foi caçar? Ele disse sim Ele foi caçar Disse Ah É um contrassenso Tal tolesse Muito bem Aquele homem não sabia Que eu estava Sob o poder do Espírito Santo Através de uma visão Do assim diz o Senhor Para ir O que você fará no dia do julgamento? Que bem isso faria a mim Ir ao lado da cama daquele homem E orar por ele? Em primeiro lugar Ele não crê em mim E as pessoas quando elas chegam E dizem estas coisas Como se eu não soubesse Que eles não creem nisto Ainda que lhes bata nas costas E lhes chame de irmão Todavia você sabe Que eles não creem nisto Está vendo? Eles não creem nisto E você pode ter Você não pode fazer nada por eles Eles chamarão você Vem orar Porém isso não faz nenhum bem para eles Por quê? Você está vendo Eles desrespeitam isto Você tem que crer nisto Observe Estes que realmente creem E vejam e vejam o que sucede Está vendo? Você tem que respeitar isto Jezabel nos dias de Elias Como ela desrespeitou Elias Elias era na realidade O seu pastor Certamente Ó Ela não recebeu aquilo Ó Deus Não Ela era Uma ateísta Uma infiel Uma adoradora de ídolos E ela tinha seus próprios sacerdotes pagãos Todavia Todavia Elias era o seu pastor Deus o enviou ali para ser pastor Ele era pastor Se ele a repreendesse E lhe dissesse Todos os seus pecados Ainda assim Ele era o seu pastor Ela definitivamente Ela definitivamente Não recebeu Todavia E ela lhe desrespeitou Ela lhe odiou Certamente Ele Ela o fez E o que sucedeu a ela? Deus deixou que os cães a comessem na rua Isto é correto Por causa do que? Ela desrespeitou a mensagem Que Elias estava pregando Deus exige respeito Você tem que ter isto Você sempre terá qualquer coisa de Deus Se você respeitar a Deus Você sempre terá qualquer coisa de Deus Se você respeitar a Deus Fale comigo Você sempre terá qualquer coisa de Deus Se você respeitar a Deus E você deve fazer isto do seu coração do fundo do seu coração, você deve fazer isto, então irmãos, Deus exige isto, agora a minha pergunta, aqui vai uma pergunta, você tem respeitado a Deus em tudo? Ou você pensa que respeita a Deus, desrespeitando o seu próximo, seu irmão, sua irmã, isto é a causa de muita fraqueza espiritual, e há até outras coisas mais, então vamos fazer uma avaliação própria, um auto crítico, um auto exame, faça isto, esses dias, domingo passado, a tarde, nós falamos, diga o que a mensagem diz, não altere, não acrescente, nem tire, porque ao fazer isso, você já não está pregando a mensagem, já não estará crendo na mensagem, a mensagem no seu original, como diz a Bíblia, a mensagem, a palavra de Deus é perfeita, mas qualquer coisa que se acrescentar ali ou tirar dali, já tira da sua perfeição, então se você não entende, diga como está, diga como está, porque é um desrespeito, você querer emendar, emendar a palavra de Deus com seus pensamentos, com as suas deduções, com as suas maneiras próprias de interpretar, isto é um desrespeito, e aquilo que o homem semeia, vai colher, vai colher, e isto irmãos, é como disse Paulo, quem está de pé, cuide para que não caia, porque caído não cai, ah, mas tem tantos anos de fé, desde quando isso dá direito, para a pessoa não se cuidar mais, cuide de ti mesmo, Paulo diz, cuide de ti mesmo e da fé, do evangelho, cuide de ti mesmo, então se eu, se alguém acrescenta a esta mensagem, porque como disse o profeta, em cada era, Deus tem enviado uma luz, e ela vem por um, pelo mensageiro, e dali para frente, ela vai através de fiéis ministérios, mas o problema é que nem todos têm o cuidado, vê a necessidade de dizer aquilo que o mensageiro diz, então toma aqui, toma ali, e aquilo que lhes convém, e a mensagem já não é mais original, ah, é a mensagem, não, não é a mensagem, isso aí não é a mensagem, ah, mas eu pregava, bem, isso aí não é mais a mensagem, não fecha no seu contexto, e isto, irmão, se há uma das coisas que é terrível, eu vejo isso como algo muito terrível, é preferível, se fosse para escolher, não que a gente ter um erro pessoal por uma fraqueza humana, porque isso seria um erro de uma fraqueza, de uma falha, uma coisa humana, entende, do que uma pessoa errar doutrinariamente, porque para ter um erro doutrinário, é preciso deslocar a escritura, tirar daqui, por ali, tirar dali, por cá, e fazer o, como diz o irmão Brana, você pode fazer a Bíblia falar o que você quer que fale, porque o teu erro natural não vai atingir a tua fé, mas a doutrina, o ensino errado, ela vai mexer justamente na essência que é a palavra de Deus, por isso Jesus disse, não tema quem mata o corpo e nada pode fazer, o que é que mata o corpo? corpo, muitas coisas, né? Revolve, faca e veneno e tanta coisa, mas Jesus disse, eu vos mostrarei a quem deveis temer, quem pode matar a alma e lançá-la no inferno, né? Agora, o que é que mata a alma? revólver, facada, veneno, o ensino errado, então, mexeu com a palavra, deslocou a palavra, interpretou uma palavra, aplicou ela errada, você vai ter uma fé errada, e pecado é errar o alvo, um pequeno desviozinho aqui, vai dar longe do alvo lá, ó, mas eu não cometi, eu, minha família, tá tudo em ódio, isso, 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 mas e na fé? Jesus em São João 17, 17, ele disse, santifica-os, ó Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade, essa não é uma santificação carnal, pessoal, é uma santificação pela palavra, uma santificação espiritual, a santificação, ela tem os dois lados, por dentro, na vida espiritual e por fora também, te apartar dos maus hábitos, por exemplo, você encontra um muçulmano, ou um católico, tem deles que vive uma vida moralmente, uma vida exemplar, você diz, ah, basta ser crente, bem, falta tudo ainda, né? Mas como que a fé daquela pessoa, está lá diante de uma estátua, está lá toda transtornada, quanto ao ensino, crendo em qualquer besteira, não diga que essa pessoa, ela é santa só porque tem uma vida boa, correta, quando na verdade está sujo espiritualmente, a sua fé. Então, é necessário deixar com que esta palavra, a lavagem pela água, purifique, faça o seu trabalho. Agora, vocês vão encontrar nessa mensagem, nós paramos uma folha antes do meio, ainda falando de Jezabel e Elias. O irmão Brana, ele conta aqui uma certa vez, ele mesmo diz, eu poderia permanecer horas e horas contando testemunhos, mas eu vou te contar uma coisa que você deva fazer. Nunca diga, olha, isso aconteceu por fulano, porque se levantou contra mim. Nunca faça isto. Aquele homem que discutiu, aquele pastor que discutiu com o irmão Brana ali em Rosto, Rosto, como é que fala? Não sei nem o nome. É onde tirou a foto, apareceu a coluna, naquela mesma noite ele morreu. O irmão Brana nunca disse, foi por causa que ele me resistiu. Não atribua nada, mesmo que você pode pensar, mas não deseja que isso aconteça. Ó, ele deu mal porque fez isso, ele fez isso, fulano me resistiu, fulano fez aquilo. Mesmo que seja. Mas não tome essa honra para ti, você tem que ter, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia daquela pessoa, ajude a Senhor, que não faça mais isto. Porque muitos querem atribuir para a sua própria justiça, para massagear o seu próprio ego, males que acontecem com outros, é por causa disso, por causa daquilo. Não faça isto. Você não sabe se foi por isto. Se você tivesse a visão profética e soubesse, aí você poderia até dizer o testemunho, como diz o irmão Brana, mas você não vê o irmão Brana se gavando por isso que aconteceu de mal, com fulano, beltrano, por isso, por aquilo. Eu me lembro de uma certa mocinha, uma noite, no Tennessee, quando eu estava saindo pela porta, pregando em uma grande igreja batista. Estava saindo pela porta e eu me senti guiado naquela noite, a chamá-la para vir a Cristo. Bem, ela riu em minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. Por acaso, ela era uma das filhas do diácono da igreja. E estando de pé na porta naquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse, Eu desejo que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. Eu disse, Deus estava lhe chamando. Ela disse, Contra senso, eu sou jovem. Disse, Eu tenho todo o tempo para isso. Disse, Meu pai tem suficiente religião por todos nós em casa. Eu disse, Não, suficiente para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse, Se eu quiser alguém para me falar sobre isso, Eu tomarei alguém que tem mais senso. Não alguém como você. Eu disse, Vá, diga o que você desejar dizer. Isso não me aborrece. Porém, algum dia você se arrependerá disto. Não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade. E aqui veio ela descendo a rua com a sua combinação, caindo numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. A mesma coisa. E aqui está o seu testemunho. Ela disse, Você se lembra da noite que você me chamou ali? Disse, Aquilo era verdade. Ela disse, Aquilo era verdade. Ela disse, O Espírito de Deus estava testificando para mim, naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse. E disse, Desde então eu podia ver a alma de minha mãe fritar no inferno, como uma panqueca. E rir disto. Isso é o que sucedeu. Está vendo? Veja o que aconteceu com a moça. Você tem que respeitar a Deus. Isto é tudo. Você tem que fazer isto, irmão. Isto é tudo. Jezabel desrespeitou isto. E eu me lembro de uma outra vez. Havia algumas crianças irreverentes. Elas tinham sido criadas em um lar. Elias, Elias, depois de seus dias, naturalmente, as pessoas odiavam-lhe, porque ele chamou aquela fome na nação. Havia algumas pessoas que ensinaram para seus filhos, que Elias, um homem como aquele, sido transladado e tomado ao céu, ele foi morto em algum lugar, e eles somente o enterraram, e o esconderam. Eles não creram nisto. Assim que Eliseu tomou o seu lugar, agora ele era o mensageiro do dia agora, depois de Elias ter sido levantado. Assim que ele passou através de uma certa cidade, e as crianças pequenas naquela cidade, correram para fora, zombando dele e disseram, escute seu velho careca, por que você não subiu como Elias fez? Está vendo? Eles não cria que Elias foi para cima. Aí está. Não foi desrespeitar o homem, foi desrespeitar sua mensagem. Ele era o sucessor de Elias. Para Elias, ele tinha um são, o espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi justamente ali em cima, e fez as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia! Eles desrespeitaram isto. Eles desrespeitaram Elias, porque ele cria em Eliseu. Porque o espírito estava sobre ele. E ele virou e bateu no Jordão, com a sua capa, e abriu as águas do Jordão. Foi e fez os mesmos tipos de milagres que Elias fez. E mesmo todos os pregadores, lá na escola dos profetas, disseram, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E espalhou-se por todo o país. E as pessoas, eu aposto que elas riram uma com a outra, e disseram, Ei, ei, olha, olha ali, aquele bando de santos, roladores fanáticos, dizendo, que aquele homem foi ao céu, sem morrer, cavalos desceram. Nós não vimos nenhum. Certamente eles não viram. Certamente não. Eles não viram. Nós não vimos nenhum cavalo. Nós não ouvimos nenhuma carruagem, lugar nenhum. Tolice. O velho companheiro morreu, e eles o enterraram, e então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isto. Exatamente como eles diriam hoje, a mesma coisa. Como eles disseram a respeito de Jesus, eles disseram, Ora, eles vieram e roubaram seu corpo no meio da noite. Eles até mesmo pagaram soldados para testificar aquilo. Porém, ele ressuscitou dos mortos. E Elias foi tomado numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e quando este jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, e ele tinha perdido o seu cabelo, quando um jovem, ele estava indo assim, que estas criancinhas correram atrás dele, disseram, Ei, por que você não subiu com Elias? Disseram, Você, seu velho careca, está vendo? E eles estavam desrespeitando. E o que fez Elias? Quer dizer, Eliseu, né? Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou estas crianças. E o que aconteceu? Duas ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Correto? Desrespeito, irreverente. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. Se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito, olha bem, a culpa era dos pais. Se seus pais e mães tivessem dito, agora olhe criança, eles dizem, eles dizem que Elias foi levantado, agora nós não sabemos a respeito daquilo. Porém, de qualquer maneira, eu não sei se isto é assim ou não. Porém, eu digo a vocês que a melhor coisa a fazer é não dizer nada a respeito disto. Somente siga adiante. Quando ele passar, nós ouvimos que ele vai passar pela cidade hoje. Iria ter um encontro ali em cima, na rua, e se ele tiver, se vocês, crianças, hoje no caminho da escola, o encontrarem, somente diga, como vai, reverendo? Como vai o senhor? Ou algo assim, fale com ele. Porém, ao invés daquilo, sem dúvida, que lhes tinha dito em casa, ó, eles ouviram seus papais e mamães, sentados à mesa, e rindo um com o outro, dizendo, Que coisa! Eles disseram que aquele velho santo rolador foi levantado. Você alguma vez creu em algo assim? E disseram que este pequeno e velho companheiro careca, tão careca como uma abóbora ali em cima, ele não tem nada mais do que, ou nada menos que 35 anos de idade. E aqui está ele vindo, descendo pela rua, por ali, e eles vão ter um encontro na rua, espera que nós acreditemos em tal tolice como aquela. Ora, ele não é nada, a não ser um pequeno, somente um ridículo. Aqui é tudo o que ele é, porque ele não vem à nossa igreja. Você está vendo? Justamente como Elias fazia, ele não vinha às nossas igrejas. Nós faremos, ele fará provavelmente algum tipo de feitiçaria, voodoo, algo místico que ele tem. Assim como Elias, eles não creram nele. Dessa maneira, aquelas criancinhas foram ensinadas naquele lar. Se eles tivessem sido ensinados reverência e respeito, eles teriam saído ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração por si próprios. Porém, eles tinham sido ensinados a dar risinhos, disfarçados, errir e zombar, mais ou menos como as crianças de hoje. Nenhum, muitas delas hoje zombam dos encontros na rua, elas zombariam da pregação do evangelho. Assim que Elias, Eliseu, os amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, porém, por causa dos pais irreverentes que tinham criado as crianças daquela maneira para desrespeitar a Deus. Duas ursas vieram e mataram 42 delas. Agora, aquilo é irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam o seu profeta, eles o desrespeitam. Não importa se eles não criam, eles deveriam manter suas bocas fechadas, permanecerem longe disto. Porém, não, eles tinham que incluir suas honradas considerações, eles tinham que dizer algo que eles não deveriam ter dito. E o que lhes sucedeu? Então, Deus fez aquilo por causa dos pais. Vocês vejam como se deve criar os filhos respeitando as coisas de Deus, mesmo se não entender deixe aquilo na mão de Deus. Deixe aquilo na mão de Deus. E eu quero dizer ainda, quando existir problemas de interpretação da mensagem, diferença entre ministros, o meu conselho a vocês é não se meta nisto. Deixe a coisa entre os ministros. Não faça você seus julgamentos. Deixe as coisas ali. porque, como ungido, a gente tem que mostrar o que está errado. Mas mesmo ao mostrar o que está errado, mostrar com consideração, desejando que se conserte. então você, como diz um velho ditado, em briga de branco, índio não se mete. Você não tem essa unção, não foi chamado para isso, fique atrás do seu pastor. Amém? Amém? Que Deus possa nos abençoar. E eu peço que vocês tomem essa mensagem, estúdia, faça um... Leve o teu coração perante Deus e peça, Senhor, se alguma coisa eu tenho te desrespeitado, ou a tua causa, a tua obra, alguma coisa, o Senhor me perdoe, me ensine a respeitar, a fazer as coisas com temor. Porque o temor é o que nos leva ao respeito. Fiquemos de pé. Pai querido e eterno e bondoso Deus, aqui está uma palavra que realmente nós necessitamos de estar meditando nela, diariamente, Senhor, constantemente. Porque quando menos se vê, podemos estar pisando em terreno minado. Ajude cada irmã, cada irmão, um olhar para o outro, não para zombar, não para criticar, mas com aquele olhar de cristão, procurando ajudar e orando um pelo outro, respeitando, como ouvimos, quando nós respeitamos, um ao outro estamos respeitando a ti. Não deixe com que ninguém abra a sua boca para julgar, para condenar, para fuzilar. Deus, com aquele espírito de amargura, de vingança, de rancor, de desconsideração. Pai, eu peço que o Senhor olhe por todo o teu povo e nós fazemos da nossa oração a oração intercessória por todo o teu corpo sobre a face da terra, pela Ásia, pela África, Europa, por toda América, por todos os continentes, nações, que o Senhor ponha isto no coração do teu povo, este temor, este entendimento e os ajude, Senhor, a controlar-se a si próprios e terem e agirem com respeito e reverência. em nome de Jesus, abençoe o teu povo e dê-lhes um grande abençoado dia. Amém. Deus abençoe até a tarde quando estaremos aqui com o culto de ceia. E a vocês da internet, que Deus seja convosco. Amém.